Vou quebrar um aqui, ô, LD. Pô, eu sou mais turma. Mano, um tiro na garagem. Fui na garagem, fui na garagem, buchinha, já vem. Já ouviu fraco aqui, velho. Ai, velho, eu sou muito ruim, pelo amor de Deus. Mano, só botei na cara do Vralzinho. Vamos melhorar, vamos melhorar. Eu treino todo dia pra isso, tropa, né? Abate duplo. Aqui também, racha.